Foi decretada a prisão preventiva do motorista que atropelou e matou dois adolescentes que estavam numa bicicleta ontem à noite em São Paulo. Ele fugiu do local do acidente, estava sem habilitação e ainda, segundo a polícia, dirigia bêbado em alta velocidade. O carro em alta velocidade acaba de atingir uma bicicleta, se vê peças voando e um dos jovens atropelados. Os dois se chamavam Vitor, tinham a mesma idade, 17 anos. Eram vizinhos, estudavam nesta escola e voltavam juntos para casa às 11h30 da noite. Vitor Manuel Gomes da Silva estava de carona, na bicicleta que Vitor Luiz da Silva tinha comprado esta semana com o primeiro salário. O motorista do carro que atropelou os rapazes não prestou socorro. Ele parou a 700 metros do local do acidente e foi cercado por motoqueiros que chamaram a polícia. De acordo com os policiais, Leonardo Actpis da Silva, de 23 anos, estava sem habilitação e dirigia visivelmente embriagado, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele passou a noite na delegacia e teve a prisão preventiva decretada hoje. No estado de São Paulo, metade dos acidentes que acabam em morte de ciclistas acontecem à noite. A maior parte na cidade. Sete em cada dez vítimas morrem em colisão com veículos. E a experiência mostra que alta velocidade e embriaguez aumentam e muito os riscos. O motorista bêbado tem reflexos mais lentos. Existe um aumento no tempo da reação e também, como a atenção dele está alterada, ele deixa de perceber as coisas ao redor dele, como por exemplo um ciclista se aproximando. No caso de ontem, os dois jovens não tiveram a menor chance. Morreram ali mesmo, na avenida. E mais duas famílias vão ter que lidar agora com a dor da perda.